Focinheira de contenção da Bandog. Esse modelo aqui, nosso tradicional, tem bastante espaço para o teu cachorro respirar. Você pode alimentar, ele pode beber água. É uma focinheira com uma ampla abertura. Nós temos em três tamanhos, o tamanho médio, o tamanho grande e o tamanho GG, também chamado de mastim molosso, que vai servir realmente cães muito maiores. Essa focinheira é revestida por dentro com uma camada de espuma borrachada, então dá bastante conforto para o teu cachorro. Vários espaços respiráveis para ele ficar tranquilo, confortável. E a focinheira também vem com essas fivelas para regulagem, muito fortes, tudo feito em couro natural. E em um dos lados, um engate rápido. Esse engate aqui permite que você deixe ele com uma travinha liberada, então ele abre facinho para você colocar e tirar do teu cachorro. Bem tranquilo. Se passar a trava, ele não abre mais. Não vai acontecer um acidente. Essa focinheira é muito versátil, você pode usar ela em treinos de luta corpo a corpo com o cachorro, sempre tomando cuidado para não deixar o teu dedo sobrar ali. E também em uma condução de dia a dia, para você ficar tranquilo, seguro, num condomínio, na rua. Hoje tem muita questão legal. E vamos falar também como introduzir a focinheira para o teu cachorro. Como iniciar ela de maneira que ele goste da focinheira. Porque o mais importante é o cachorro gostar de usar. E aí sim você vai poder estar dentro da lei e com a consciência tranquila de que ele está gostando dessa experiência. Eu não vou botar a focinheira no meu cachorro, ele não gosta. Ah, é muito desconfortável. Essa aqui é a focinheira da Bandog. E eu vou mostrar para você que a experiência com a focinheira pode ser muito legal. Tango, vem aqui. Esse aqui é o nosso piloto de testes, o Tango. O Tango é muito acostumado desde pequeno com a focinheira. E como é que eu comecei isso? Você começa o exercício da focinheira transformando ela num pote. Num pote onde ele se alimenta. Então eu vou mostrar aqui, eu vou pegar um pouquinho de ração e vou fazer ela com um formato de pote. Vocês veem que ele já conhece, ele quer a ração. E eu vou também dificultar um pouco o acesso dele à focinheira. Porque é isso que eu quero, eu quero que ele tenha vontade. Tu quer? Eu quero que ele tenha vontade. Então tá, ok. E ele se alimenta aqui. Então à medida que, ó, eu não forço ele, entendeu? Eu faço ele buscar. Então sem você forçar, você não vai criar um efeito oposto. Ele não vai querer tirar a carne. Então eu vou lá de novo e mostro pra ele que vai ser um momento legal. Um momento de se alimentar. Ele quer a ração, mas a ração tá dentro da focinheira. Focinheira. E ele vai assim se acostumando. À medida que teu cachorro for comendo dessa maneira, você vai aumentando o tempo. Até que ele se acostuma desse jeito. Não precisa aquele desespero todo pra aprender e ele tentando tirar a focinheira. Você vai adaptar ele e ele fica tranquilão com ela, ó. E vou botar de novo, ó. E agora nem tem a comida. Mas ele sabe que é uma atividade legal. Fecha o engatezinho. Tá colocada nele a focinheira. Você vê que ele fica tranquilo, ó. E não vai ficar tentando tirar. Porque pra ele é uma experiência interessante. Eu posso levar ele pra passear e ele fica numa boa, ó. Inclusive com a focinheira ele tá acostumado a ganhar muito carinho. Então ele vai ficar aqui um tempão achando que vai ficar ganhando carinho. Né, Tango? Essa aqui é uma focinheira da Bandog. É o tamanho G. Uma focinheira tradicional. Essa é com a pintura customizada. E essa focinheira permite o cachorro comer, permite que ele enfie o focinho dentro de um pote d'água pra beber água. E ela é muito rápida, né, de colocar e tirar. Você aperta o engate aqui e solta. Tem gente que fala, eu não vou sair com o meu cachorro de focinheira porque pode vir um cachorro e atacar ele. Se você tem esse sentimento, você deixa a tua focinheira mais solgada. Porque se você precisar da focinheira, de repente teu cachorro é mais bravo, no primeiro momento ele vai ter um impacto na focinheira e você rapidamente toma atitude na condução dele. Mas se for uma situação mais intensa, você tem a condição de deixá-la mais frouxa, né, até também se teu cachorro é mais manso. E aconteceu alguma coisa, de repente tá vindo um monte de cachorro pra cima dele, você pega e puxa, entendeu? Mas num cachorro perigoso que tá sob supervisão na guia, o que conta muito é o primeiro impacto. Então ele com a focinheira num primeiro impacto, você já vai prevenir um acidente. E aí rapidamente você bota o controle nele. E não quer dizer que porque ela tá frouxa que ela vai sair, né. Então tá aqui ó, essa é a dica de como usar a focinheira, né, de maneira que o cachorro vá se adaptando a ela e vá gostando. E pra quem quer saber se permite o cão chegar pra boca aberta, sim, aqui tem isso aqui de boca aberta de tá respirando normalmente aqui dentro.